Gente, é um presidente tão xeixelento, um ex-presidente tão xeixelento que a gente teve durante quatro anos, que é capaz de ser condenado, pelo menos a primeira condenação, porque falsificou uma carteirinha de vacinação. A primeira... Não é inacreditável? Primeira ir para a Disney. Para ir para a Disney. Primeira acusação é falsário, segunda de contrabandista e terceira de golpista. Golpista, cara. Mas é uma coisa engraçada, porque eu vi esse troço logo cedo e botei um vídeo no Instagram meio que explicando o que é. Aquela coisa de vídeo... Acho que não deu 50 segundos o vídeo. E tem um comentário que várias pessoas, evidentemente, bolsonaristas fizeram, que é... É, por causa de bobagem como isso, estão processando, polícia é mobilizada e tal. Enquanto isso, o ladrão está no plano alto. E tudo bem, essa denúncia certamente é de longe a menos grave que o Bolsonaro enfrenta. E é evidente que a denúncia mais grave é a denúncia de golpe de Estado. Mas o que eu acho curioso é uma moral meio torta... A gente já conversou sobre isso, sobre a não compreensão de o que corrupção quer dizer. Isso é corromper o Estado. Entendeu? Você usar a sua autoridade como presidente da República para forçar um funcionário público, em algum canto do país, foi um rapaz em Nova Iguaçu, falsificar um documento público, isso é muito grave para um presidente da República fazer. Você usar seu poder para exigir a falsificação de um documento, isso é de uma corrupção moral? É um presidente da República que está dizendo, em essência, que não está nem aí para a verdade. Não, ele está acima da lei. É isso. Ele está acima da lei, isso não é República. A gente conversou sobre isso outro dia. Claro. Ele está acima da República porque ele foi ungido por Deus, ele representa o povo, ele representa... Ele é um poder sobreconstitucional, então ele encarna a soberania. Então ele pode fazer o que ele quiser, porque tudo que ele faz é que tem presunção de ser constitucional, é o contrário. Tudo que ele faz tem presunção de ser legal. Ele falava isso, ele usou essa frase, eu sou a Constituição. É, ele disse isso, mas eu sou assim, o mais interessante nessa história toda é que, quando você fala que aquilo é uma bobagem, é que também tem uma presunção de que tudo que ele faz de errado, de criminoso, de delitoso, tem algum bom motivo. Porque, sei lá, o cartão da vacinação era usado contra ele para prejudicá-lo, para impedi-lo de sair. Ele só queria viajar com a filha para a Disney. Sempre tem uma explicação que é a presunção de que tudo que ele faz é legal. E que tudo que existe, que pode ser levantado contra ele, na verdade, são agentes do mal, na verdade, que estão agindo contra ele para prejudicá-lo. Então tudo que ele faz é perdoado e nada do que o seu adversário faz o é. O crime é sempre do outro. O crime é de quem diz que o que ele fez é crime. Por quê? Porque esse cara é herético, porque esse cara é bandido, porque esse cara é ladrão, porque, no fundo, esse cara é um comunista. É isso. Mas eu acho que vai um pouquinho além disso. Eu acho que é um espelho do raciocínio de uma parte da população e parte, inclusive, que vota nele, que não considera essas pequenas corrupções corrupção. Então é o tipo do cara que compra carteira de motorista, que dirige na faixa do acostamento, que suborda um policial, ele mesmo não foi lá pescar em uma área de proteção ambiental, porque nunca acha que tem problema. Se as pessoas se acham meio... Acham que a coisa é do jeitinho brasileiro, eu acho que o Bolsonaro é um pouco a reencarnação dessa face que a gente está olhando cada vez mais e não gosta. Eu não gosto desse fala. Não, não, eu queria falar que eu lembrei disso aqui. Existe um livro do começo da década de 60, que é sobre o jeitinho brasileiro. Isso aqui é interessante. A sociologia do jeitinho, sei lá o que você quer. E aí ele descreve essas pequenas coisas que eram do nosso cotidiano. Gente, o Brasil progrediu muito. Porque 60%, 70%, 80% daquilo ali que ele descreve não existe mais. Aquele tipo de corrupção, de sacanagem que tinha naquele tempo não existe mais. Mas não foi substituído por outras? Não, o que eu estou querendo dizer é que o Bolsonaro e boa parte do seu público representam exatamente a resistência a esse progresso. É uma reação querendo voltar à ideia de que certas pessoas que são de bem estão acima da lei e são melhores que os outros. Eu estou querendo dizer que tem esse caráter de reação mesmo. Eles querem voltar a uma época em que eles não eram multados. Voltar a uma época em que você podia fazer o que você queria, que você podia comprar carteira, que você podia falsificar documento público. É uma reação querendo voltar para isso. Mas é só para quem é eleito. É só para quem é gente de bem. Paradoxalmente, é gente de bem. É só para quem vai à igreja os domingos. Os outros têm que ser tudo para a cadeia. Tudo para a cadeia e uns fuzilados, preferencialmente. Mas eu estou reforçando o que você está dizendo. Isso que é isso. Aí, eventualmente, chega um sujeito que tem esse tipo de pensamento, que raciocina dessa forma, eventualmente um cara desse chega até a presidência e continua agindo dessa mesma forma, só que num patamar muito maior e com responsabilidades ainda maiores. Porque não dá para dizer que é para todo mundo. Claro que é para todo mundo. Mas um presidente da República tem muito mais responsabilidade sobre os seus atos do que um cidadão que não tem essa representatividade dentro do Estado. Mas uma coisa que você já colocou, e eu acho que é o que a gente vai ver acontecer, é que a reação do eleitorado bolsonarista vai ser de que isso é uma bobagem, de que isso é perseguição, de que isso não é motivo para ele ser preso. Então, assim, o mesmo eleitorado que acha que nem uma tentativa de golpe de Estado, aliás, na cabeça deles, não, não, mas só estava planejando, só estava conversando, nem isso é grave o suficiente, imagina a falsificação de uma carteira de vacinação. Não, 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 não